Estamos aqui no 17º Batalhão de Polícia Militar de Codó, o Tenente Coronel João D. Guzmão falava com a gente aqui de alguns casos de arrombamento na cidade e a polícia deu resposta rápida a todos esses casos. Coronel. Bom dia, realmente, infelizmente alguns casos de arrombamento têm sido registrados aqui na cidade de Codó, porém vale ressaltar que a Polícia Militar tem dado de imediato a resposta. A Polícia Militar tem feito as suas rondas rotineiras à noite, mas infelizmente nós estamos em uma cidade muito grande e infelizmente a Polícia Militar não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E é justamente esses momentos de ausência da Polícia Militar que esses semelhantes estão agindo. Especificamente nós tivemos dois casos recentes, que foi lá no consultório odontológico, ali na Avenida Doutor Anselmo, onde eu estive no local e vi realmente a fragilidade que tinha lá na segurança, naquele estabelecimento. Onde o meliante apenas praticamente pulou o muro, que é um muro baixo, e forçou a porta. A porta forçando a parede, que não é de material resistente, e adentrando no local da recepção levou o televisor lá daquele estabelecimento. Mas a polícia em menos de 24 horas deu resposta, prendendo tanto o ladrão quanto o receptador. Os dois conduzidos para a delegacia, prontamente entregam à justiça, agora está lá, agora entrega à justiça para as medidas cabelhas. E o outro foi na Casa Freitas, onde também em menos de 24 horas a Polícia Militar localizou. Agora vale ressaltar que ambos os locais têm câmaras, têm vídeo monitoramento, e com as imagens a polícia realmente teve acesso. São pessoas já conhecidas, a maioria desses elementos já são pessoas que têm passagem, eles não ficam muito tempo detidos ou presos, e aí voltam a delinquir. São pessoas costumadas, são ladrões costumados, e esse realmente vem dando trabalho, porque a justiça realmente não consegue ficar muito tempo. Esses elementos, a própria lei facilita, flexibiliza essa situação, e isso dificulta o nosso trabalho, porque a gente tem que fazer o trabalho de diversas vezes. Mas a Polícia tem registrado, não são muitos casos de arrombamento, aqui nós temos nossos números, nossos registros, os que chegam aqui na Polícia Militar, a Polícia prontamente tem atendido, tem feito o melhor trabalho possível para a sociedade, com a doença e também te indireça. Vendo também que de ontem para hoje, teve pouco registro, quais eram os registros aí? Antes de ontem, e ontem praticamente não houve nenhum registro de arrombamento, as pessoas podem realmente ficarem tranquilos, que a Polícia está atenta, tem feito suas rondas rotineiras na madrugada, principalmente na área comercial, a Polícia tem dado atenção especial, e agora a gente também conta com os lojistas, os empresários, que também mantêm suas lojas seguras, com equipamento de segurança, com vídeo monitoramento, que isso aí afugenta, de certa forma, esses meliantes. O meliante, logo sabendo que aquela loja, aquele estabelecimento comercial, não tem nenhum equipamento de segurança, com certeza ele vai agir. Agora a Polícia Militar faz o trabalho dela da melhor forma possível e a gente está dando resposta. Os meliantes estão presos, agora aguardando a solução da justiça.